Pois vou me acompanhando, eu te conto no recado Pode se inspirar colega que é muito bem empregado Pra depois ele dizer que aqui deu resultado E levantando ao seu lado as emoções desta vida Encontro uma porta aberta pra poder ver a saída Pra poder cada passada servir de honesta e vida Nada de ruim de mim, não tenho medo de nada Só de Deus que é protetor, te digo meu camarada Pode puxar o improviso que eu já cheguei pra parar Lucinha, canta e agrada, repetista, preparada Uma voz bem afinada, música em todo lugar Naturais, como repetista faz o padrão madeira Me sinto infeliz demais, amado desse rapaz Por repente eu vou atrás, porque eu sou atentuado Pois eu vim lhe dedicar e me responsabilizo Vim fabricar improviso no padrão da beira-mar Fazendo o padrão da beira-mar Fazendo o que é preciso pra eu não me escutar Ó brincadeira, ó brincadeira, eu quero dar Você que está em paz Fazendo o padrão do padrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, eu vou até ver O padrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, eu vou até ver Me sinto feliz demais, caro que você Rapaz, que você eu vou atrás, porque eu sei despertar Me sinto feliz demais, caro que você, rapaz Me sinto feliz demais, caro que você, rapaz Me sinto feliz demais, caro que você, rapaz O padrão da beira-mar Arrampo do coração, um pouco de emoção Com a mesma gravidão do que um cantador popular Se o meu dever é cantar, pra quem ouve tem distante Nessa noite interessante no padrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, eu vou até ver O padrão da beira-mar Canto pra quem tá distante, pra amém, pra amante Eu acho interessante que eu vim foi pra cantar Quem deseja me escutar, pois está em sintonia É só alegria no padrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, eu vou até ver O padrão da beira-mar Ela vem do movimento social e feminista Solidade reprimista, lamenta todo momento É um grande sofrimento, a dor da separação E mais a dor da solidão, essa aí ninguém repita Luzir a sua partida, partir o meu coração Só a morte deixou tristeza Diretou-se de saudade Assim clamou solidade Com luzária vela acesa Divulgou a natureza Divulgou a natureza, era a vida do sertão Uma bandeira da mão É uma mulher vestibida Luzir a sua partida, partir o meu coração Como a morte me ilusinha O meu amor se padece A gente não lhe esquece Morreu hoje a meio-dia Não foi pela pandemia O coração foi em vão Resto só vela e caixão E numa matéria sem vida Luzir a sua partida Partiu o meu coração Bom dia eu fui amiga Pra dizer nesse momento Ela era com o movimento Nunca encontrou intriga Lutava e pra não ver briga Não via, fez confusão Ia pra reivindicar Foi uma mulher vestida Luzi a sua partida Que o meu coração Movimento social Ela foi com o movimento Uma mulher de talento Uma pensa fundamental A pessoa de moral De força e de tradição Uma mulher de ação Da terra de margarida Luzi a sua partida Partiu o meu coração Vai estar ao lado de Penha Margarida de primeira Que também foi duas guerreiras É bom que dizendo tem As duas esperando o véu Pra ter uma reunião Se o homem vai vencer Se o homem vai vencer não Três matéria Eu disse que Luzi a sua partida Partiu o meu coração O poder de solidário O poder de solidário Hoje é que mandou cantar Eu tenho que lamentar E se eu não tem pai É verdade Luzi agora é saudade Para a sua geração Pra irmã e pra irmão E pra todos da sua terra querida Luzi a sua partida Partiu o meu coração Só lidado achando ruim Hoje até chorou demais Um sentimento sem fim Perdeu a luz e a paz Quem foi perdoa não conta mais Se entregou no céu o caixão Vai pra outra dimissão E pra o céu vai fazer partida Luzi a sua partida Partiu o meu coração O seu nome se espante Das fronteiras da cidade Ela que teve amizade Talvez que alegrou seu nome Hoje ela é boa grande Lá brinca está A mesma razão E no cor de carvão Está a cidade vestida Luzi a sua partida Partiu o meu coração Luzi a sua partida Ao fim de no verão Mas eu vou cantar agora Pode tomar decisão E jogue e repete pra fora Vê se não lhe deu uma visa Você cantando repete Não tenta por ir Aquele nem nosso corpo precisa Se Deus me fez poetisa Nasci forte e não repete Faça isso Uma pesquisa Desenvolva a sua mente Eu já nasci preparada E se você não canta nada Vou quebrar o seu mente Você é rico e repete E não merece o seu emprego Nasci pra fazer repete Eu vou lhe dizer porquê Morena do cimitado Jogou a grana no mato Quando dirigiu em você Eu vim cantar com você Mas não tô achando nada Mas não tô achando nada Vou ajudar o cachê E apoiar a camarada Descobrindo que até o mundo Você não canta tudo E eu não estou levando nada Não vou puxar a espada Nem bater Bicho e pata Pode puxar a espada E você não canta a bata Eu estou nesse comando De bater em você Cantando Nem Jesus Cristo Me mata Não tem medo De estimar Tudo princípio Até o fim Cante aí na hora Exalta Que o povo Não acha ruim Eu não vi Me desfazer Pois até vão dizer Ô bicha Pra cantar ruim Quem beijo Não pode ruir Nunca use Me compro Pois Querido Batei em mim Eu já brinhei De morros Eu vou Respeitar Lucinha Você vai Ter testo A raivinha Vão Parar De mim De morros Por não deixe Pra beber Pois o que quer dizer Nós Você mesmo se expõe Pra cantar dentro da hora Jesus é quem me analisa E eu nasci poetiza E ser palpador Eu não gosto de manobras Eu não gosto de manobra na hora da cantoria Mas de repente manobra tá do jeito que eu queria Não vai cantar para ver Aqui na cidade de areia Você é bastante feia Você me chama de fria Mas me acorda e meu sorrinho Perejo na cantoria Mostra a força do repete Não tem que tanto cantar E quer viver de madrugada O rito dessas repete Eu sou o agrandecimento E que o povo tá me encerrando Não digo que ser valente Só com você que eu tô cantando Na live do sindicato Você é só um retrato E violeta cantando Quem está prestigiando Sabe o valor do sindicato E com você eu vou lutando Porque a papai é sua vida Poder me estar preparada Pra seguir essa jornada Que a noite toda Você é uma rainha E eu tenho lhe respeitado Se eu fosse uma rainha Eu estava morrendo É bom que respeito eu tenha E na lei maria tá feia Hoje eu não sei rio para nada Tendo em conta do recado Que o Luciano se comprou Eu sou muito é vil e pra que você Toma na viola Eu leio a minha receita Enfrentando essa empreita O Luciano não enrola Segundo tem a viola Eu peguei a toada Eu pego minha viola Minha deusa camarada Conheça bem o contexto Que se eu botar Minha cabeça Perdi na noite amarrada Nunca fiquei amarrada Que eu termino me soltando Essa é a nossa caminhada E vamos juntos Batalhando Canto pra velho e pra novo Só quero agravar meu povo Que estão me ouvindo cantando Fico com ansiedade Que ele querendo tendinho Para ser minha radinha A chama de majestade Sei que vou sentir saudade Igual um passo de bola Meu coração não controla Pra dizer serei capaz E queria ser a viola Com recebo seus demais Você cumpriu da lua Com o seu planto E que sombra na hora E que você canta Mostra da beleza sua Porque você continua E trata com amor e paz Você tem muito da paz Se dá certo Na minha escola Quero ser essa viola E me seguir Vocês demais Pois nem você Acredito Por você Sentir paixão Vou guardar Meu coração Gostei da sua vida Nem que é flor Nem que é flor Nem que é bonita Mas no seu Mujão tem as Me sentir feliz demais Todo algo que é a cola E ser sua viola Você nos veja Quero ser um instrumento Quero ser um instrumento Quero ser bastante Toma o seu jeito Me provoca e aumenta o meu pensamento Esse seu comportamento É de mulher de cartaz E o resto Que você faz Me deixa fraco Na bola Quero ser sua viola Para ir para os restos Não estou tomando cerveja E nenhuma água ardeira Nem sinto em seu corpo quente Como mulher sertaneja Qualquer homem deseja Fida perdendo a paz Não vou perder meu cartaz Estou igual ao chacol É o senso O viola Que você nos veja Eu quero ser com você Nessa viola Afinada Para os toques Da madrugada Para também E para a TV Só não quero Do cachete Quero dos seus reais Mas quero Ficar em paz Que você Que me consola Quero ser E essa viola Com você Que você Que vai Se eu pudesse Eu levaria Para um lugar Diferente Senti o seu corpo Quente Numa cama Bem macia Mas deixa Para outro dia Que eis Pois não se faz Me sentir feliz Minha língua Chega em roda Minha língua Minha acessoridade Para viver Para os seus jornais Você está sem com a cita Com a viola Na alma Eu quero ser com as calma Assumo assim com a fita A viola Cortestina Que vai para Minas Gerais Com você Tenho reais Sem você Eu peço escola Quero ser sua viola Com você Com sete Mais Queria ser seu café Queria ser seu café Com a peça E surajando A voar A sua plantão Se és uma mulher De fé Estou sentada De mão em pé Ainda não perto De ver mais E você Corra atrás Homem assim Não se compõe E acessor A viola Para viver Não se ajuda Sem você Eu corro O risco De ficar Lutando o outro Mas eu quero Ser o povo Da viola E me arrisco Será que o seu Francisco Que vem de Minas Gerais Afra das fazendas De Goiás E toda a riqueza Espanhola Quero ser sua viola Com você Com sete Mais Queria ser Os lençóis Que cobre O seu corpo Nuno Da Paraíba Para o Sul O tempo Só para nós O amor Foi vim Após Eu era Feliz Mas Você Eu ia Atrás Que o homem Não se controla E você Sua viola Com você Os lençóis Queria estar Nos seus braços Com esta viola Estar Riqueza Maior Com a Que Ocupar Os espaços Acabar Acabar Esses Fiancaços Que carregam Minha paz Fazer O que você Faz E pertencer A sua escola Quero ser Essa viola Com você Com sete Só resta Por mim Sonhando Na minha Calma Vazia Se ela Me desse Eu queria Mas Eu ia Imaginando Que nela Eu vou Pensando Como é Que ela Faz Vou voltar Triste Demais Igual O passo De gola Quero ser Sorrião Com você Em sete Vais Eu queria ser o braço Sem cada porta bonita Que você mais necessita E a viola Com o passo Pra ocupar o espaço Que a mulher Pisa faz Sem garraxas De metais E madeira Que eu não Descola Quero ser Sua Viola Com você Em sete Em sete Em sete Quero ser Em quatro Parede Pra eu Fazer carinho Chegar bem Devagarinho E matar Minha sede E balançar Numa rede Olhar Pra frente E pra trás Ouvir Dizer Quero mais Toda mulher Se controla E acessor Minha sede Ouvir Eu agora Convido A poetisa Pra cantar No rojão Mais expressivo Ela eu tenho Reperto Positivo E a viola É que é Sempre negativa Esta arte Pra o corpo É emotiva Tem grandeza Pra cada Ser humano Com você Eu também Faço esse plano Pra cantar Pra toda essa Gente linda Com o povo Que assiste A gente briga Nos dez pés De martelo Alagoano Nos dez pés De martelo Alagoano Nos dez pés De martelo Alagoano Pra cantar Nossa festa Não se fina Que cantando Eu encontro Resultado Com você Sentada Aqui do meu lado Eu cantei E não cantei A vida Que recifo Petróleo E a vida Esse bolo Tá presta Na atenção A viola Coloque Minha mão Pra cantar Mostro filosofia Trago verso Repento Cantoria Os dez pés De martelo Alagoano Os dez pés De martelo Alagoano Os dez pés De martelo Alagoano Numa época Cruel De pandemia Só Deus mesmo Conforta A humanidade Desde a vida Eu não sinto Pra cidade Muita gente Sofre Grande agonia Mas eu peço A Jesus Todo dia Com a força Do Pai O super amo Que ele ajude Que ele ajude Todo dia Do ano E há um povo Que sempre Segue a gente Afinal De qualquer Um continente Nos dez pés De martelo Alagoano Nos dez pés De martelo Alagoano Nos dez pés De martelo Alagoano Para cantar Eu ensino Meu repente Para o povo Ser muito Costumeiro Me sentei Ao lado Do meu Viomeiro Que canto É poeta Compretei Para cantar Hoje eu sei Eu confio O nosso Pai Soberano Trago a rima E ela Enquanto canto Para cantar O que o povo Me espera Nossa festa Bonita Hoje eu espero A lua Espegue De martelo Alagoano Nos dez pés De martelo Alagoano Mulheres pés De martelo Alagoano O que eu vi Eu vivo cantando Hoje eu espero Peça a Deus Que conforme Ao nosso mundo Que nos plante Um amor Puro e profundo No passado E cada uma primavera Que o rio Chegueu Como uma fera Maltratando A cada ser humano Quem toma O homem Resume Do mesmo plano Se defende Do mal E todo o tanto Porque sofre Eu também Derramo Pronto Os dez pés De martelo Alagoano Os dez pés De martelo Alagoano Os dez pés De martelo Alagoano Para cantar Para cantar De martelo Que eu me Eu me mando Eu me mando Falo aqui Da princesa No cimento Cantar Através Dessa toada Eu me mando Com o encanto De martelo Alagoano O que aconteceu O que aconteceu Da malfaiata É maestra Escrava Alia E mestra Do filho Que Deus Eu me mando Preso a flor Margarita E um Moço Perverdeado É ver o corpo Perfumado Eu sei Que é atrevido É a rosa Margarita Pra dizer Por mim Canto Às vezes A moça E nem janto Vou virar Seu banja-flor Uma flor Deu amor Bonita Do seu banjo A vitória Regia É Uma rosa Encantadora Você é Mais defensor É muito Botada De fé Você não é Tava Ale É a mulher Que é Um No entanto Pra você Meu rito Já me Viva A minha dor Nenhum Eu vou viajar Sozinho Sozinho Pela Estrada Da vida Lembrei A flor Margarita Onde Se oferta O espinho Ovelha Oferta Carinho Mas Ando Na cidade Apresenta Na cidade A novidade Com você Não tem Um pranto Com você Alvoce Janta E o meu Pão Tem mais sabor Nenhum A flor Meu amor Eu vou viajar Com você Estou me prestigiando E não falo pra ninguém Eu vou me dar Com você E com você Não me sonhando Hoje Não estou Tomando O vinho Daquele canto O licor Eu sei que Chamando Hoje Ele é Que ele Cor A flor Meu amor É Bonita Do seu Pão Você É Encantadora É Lida Como Uma Rosa É Séria Maravilhosa É Assombra Fulhedora É A Minha Professora É Quem Consola O meu Pranto Eu Pra você Quando Canto Canto Me Dão Valor Nenhuma Flor Deu Adorou É Bonita Do seu Pão Pois Que A sua Cintura Cinturinha De Viola Nenhum Onde Se Controla Olhando Dessa Forma Oscura É Felicidade Pura Pode Falar Eu Garanto Não Sei Nem Vídeo Tanto Mas De Longe Vem Valor Eu Amor Vem É Vem Amém. O seu corpo é quase santo, venho pelo meu amor, nenhuma flor meu amor, é cor de santo seu amor. Estou um pouco cansado, a velhice está chegando, mas estou imaginando o dia estar do seu lado. Vou voltar apaixonado, fiz promessa com meu santo, hoje eu nem sei se eu janto. Só Deus será sabedor, nenhuma flor meu amor é bonita no seu lado. Você é muito brilhosa, é a estrela macumina, professora que me ensina em mais um dia de rosa. É a mulher virtuosa para quem eu toque tanto, nosso amor cresceu no canto, quando eu sinto o seu calor. Nenhuma flor meu amor é bonita no seu lado. O povo tem escutado, quanto eu iria até agora, é perfeito e feito na hora que você faz ao meu lado. Quando é torto é com cuidado pra não puxar meus papéis, é três com doze, é dois com dez, é nove com oito, é sete com seis, é cinco com oito, mais um, mais dois e mais três. Eu canto a noite todinha ao lado de Lucinha, a poetisa de vocês. A noite minha adivinha, pra cantar improvisado, eu me sentei do seu lado e vou até de mãozinha. A noite minha adivinha, pra cantar improvisado, é um, mais 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 um. Se quem me fez poetisa, eu vou suar a camisa, nunca acabou vocês. Você é a poetisa que veio pra Paraíba, e morre em Carapipuí, vai contar bem, você precisa. A senhora se realiza quando deu os seus portais, é três com doze, é um, mais 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 Uma viola na mão, eu tive a educação que Deus me fez violera Vou morrer dessa maneira, agradando aos coronéis É 13, 14, é 10, é 9, 8, é 7, 6, é 5, 4, 5, mais 2 e mais 3 Uma viola na mão, em Deus o meu coração e o cantador de vocês Eu parto com o coração, sua voz melodiosa Contigo respeitosa na antiga tradição Eu deixo mais emoção para os ouvintes mais fiéis É 13, 14, é 10, é 9, 8, é 7, 6, é 5, 4, 5, mais 1, mais 2 e mais 3 Na sala do sindicato, conto um quadro com o retrato da artista de vocês Na sala do sindicato, cantei repente canção com uma sensação Cheguei sem cumprir o retrato Aqui eu não tenho maltrato, nem vou borrar meus anéis É 13 com 12, é 11 com 10, é 9 com 8 e é 7 com 6 É 5, 4, 1, mais 2 e mais 3 E você perto de mim, a festa tá quase no fim Com o catador de vocês Pra você ter um jardim todo repleto de rosas As noites maravilhosas do encontro no seu sentimento A grandeza que intervive em todos os capitais fiéis É 13 com 13, é 11 com 10, é 9 com 8, é 7 com 6 É 5 com 4, mais 1, mais 2 e mais 3 Se tiver com a vista escura, eu peço a Deus Ele cura a vida de Deus Minha vista não está escura, pois está clara demais Foi na frente e eu lá atrás, foi só beleza pura Aqui eu fiz uma mistura Misturei nossos papéis 13 com 12 e 11 com 10 É 9 com 8 e é 7 com 6 É 5 com 4, com 1, mais 12 e mais 3 Não tem com educação Não tem com educação e se eu errei peço perdão Com o catador de vocês A 20 da concessão, uma padroeira de areia Que hoje a noite passeia aqui no nosso salão Protegido a diversão dos bons artistos fiéis É 13 com 12, é 11 com 10, é 9 com 8 É 7 com 6, é 5 com 4, mais 1, mais 1, mais 2 e mais 3 O sim estando presente, o povo fica contente com a vista de vocês Padre Cisra competente Onde se derramaria Onde se derramaria A prática e seru queria Seu retrato está presente Nosso parente potente Eu sei que temos fiéis É 13 com 12, é 11 com 10, é 9 com 8 É 7 com 6, é 5 com 4, com 1, mais 2 e mais 3 Proveu lá no Juazeiro e protegeu os seus romeiros e o catador de vocês Padre Cisra em Juazeiro, com Juazeiro Proveu lá no Juazeiro e o contrato que Jesus O recado com o seu amor inteiro Aquele tempo que eu julgava muitos fiéis É 13 com 12, é 11 com 10, é 9 com 8, é 7 com 6, é 5 com 4, com 1, mais 1, mais 2 e mais 3 É só padre, pia, pina, pina, pia, quem conhece, ensina a vista de vocês Se eu errar, Jesus me ensina Foi o lugar que ele me deu Agradecida estou eu Desde o tempo de menina E orgulho e senhora destina Onde li os meus com 10 É 13 com 11, é 12 com 10, é 9 com 8, é 7 com 6, é 5 com 4, com 1, mais 2 e mais 3 A live foi muito boa A cada uma pessoa Eu nunca acabei de vocês Eu nunca acabei de agradecer Eu nunca acabei de agradecer